Quando é que bolou a ideia, como é que surgiu a ideia de convidar o Teló pra cantar uma marca? Cara, é mais simples do que parece, na realidade, porque eu conheci o Teló quando o César e o Rogério foram fazer um show quando eles tinham estourado pra bailar de colatada, que eu tinha produzido o disco, a gente tinha um show na vacaria e na mesma noite tocava o Tradição. E naquela época a gente tinha um show na Concha Acústica e os bailes aconteciam, os shows grandes aconteciam ali onde é a Gineteada. Um lonão ali que eles batam, não é a estrutura, é uma lona? Não, era... Cara, é bem na frente, quando a gente entra no parque, é a arena de rodeio mesmo. É dentro da arena? É, eles tinham feito um palco, e aí o que aconteceu? Tá, mas a gente tocou no mesmo dia, só que eles dentro da arena e a gente tocou na Concha Acústica. Sim. E aí só que a gente tava no mesmo hotel. Mas se eu tô falando, cara, tem que ter aí uns bons 20 anos... Não, o César e o Rogério fizeram 25 anos de carreira já. Cara, você tem que ter aí uns 15, 28... Não, não, é... Não, eles já tem 30, né? Agora eles já estão fazendo 30 de carreira. Mas vamos dizer aí que tem uns 20 anos, né? Vamos vir pra aí. E aí o Telo... A gente se conheceu no outro dia no hotel ali, cara, e o Telo era o gaiteiro do tradição, assim... Sim. E aí aquela coisa... Ah, pô, eu sou teu fã, eu gosto de ti. Aí a música tinha estourado dos caras, eles gostavam da música, gostavam... E aí ele sempre meio que houve um contato, assim, de estar junto, de se conhecer, né? Sim. Ele foi trilhando o caminho dele, eu fui fazendo as minhas coisas. Claro que ele é um cara que explodiu mundialmente, né? E, cara, aí o que rolou foi que depois, quando eu fiz um disco com o Gujo, eu fiz uma música chamada Os Olhos da Minha Guria, se eu não me engano. É uma música que a gente fez... Agora eu não me lembro o nome das músicas, sempre tem um problema pra mim, a minha carreira de cantor nunca deu certo, porque eu não consigo decorar as letras. É um problema, rapaz. Eu penso muito mais na música do que nas letras, né? Sim. E aí pra pensar, os dois tem que praticar pra caramba. E aí eu tinha uma música que a gente tinha feito que ele um dia mandou um vídeo pro Gujo, um vídeo não... Cara, essa música é linda, que foi bem na época que a minha filha nasceu, nasceu o filho, acho que o filho mais novo dele. Não. Mentira. Ele tinha nascido o primeiro filho dele e ele ouviu a música, ouviu o disco, cara, e a música é bonita, é... Como é que quando eu te vi pequenina, me encantei por saber que a vida tinha motivos por tanto assim te querer. Uma letra linda do Gujo. E eu musiquei direitinho com o Instagram, vamos bem. E cara, aí meio que ficamos nos comunicando. O Teló se comunicava com o Gujo, o Gujo mandava pra mim, eu mandava pro Teló e a gente ficou em contato nesse sentido. Daí quando foi pra fazer o disco, eu queria que a gente lançasse um terceiro, o segundo disco chamado Pra Se Ouvir Tomando Mate, que é essa música que ele canta junto. E os meus discos com o Gujo, a gente faz as coisas mais direcionadas pra festival, mas a coisa que eu acho legal é que a gente sempre faz essa coisa de chamar gente pra estar junto. Então é um projeto como se fosse quase que um projeto coletivo, vamos dizer assim, pra misturar mesmo, pra que a gente consiga fazer, quebrar esses paradigmas aí, de um não chama o outro, não, a gente é uma coisa bacana. Das misturas das artes também, né? Como o disco também não tem aquela necessidade de ter uma direção só pra um mercado, a gente consegue compor várias coisas. Ah, sim. Aí o Gujo diz, cara, vamos chamar o Teló pra cantar essa música. Eu digo, bah, meu, mas eu imagino o Teló cantando a outra, que é o Pra Se Ouvir Tomando Mate, que era aquele canto que ele... Aí ele diz, bah, mas aí duas músicas. Eu digo, cara, vou falar com ele. Fala Teló, bicho, tem um lance aqui pra gente gravar, coisa e tal, mas são duas, vou te mandar as duas aí, vê qual é que tu curte. E o Gujo também fez a mesma coisa, nós mandamos o convite. Mas assim, por WhatsApp mesmo, né? E ele, vou cantar as duas. Bah! Parceiro, vou cantar as duas. E mandou, foi assim, foi meio... Não foi sem querer, mas foi natural.